O governador do estado, Jorginho Melo, deu posse hoje à tarde na Casa da Agronômica a nova secretária de Estado da Assistência Social, Mulher e Família. Quem assume a pasta é a assistente social Alice Kirten. Para o governador, Alice tem experiência, sensibilidade e capacidade para essa missão tão importante, de ajudar quem mais precisa. Alice é a grande personalidade que nós precisamos na ação social de Santa Catarina. Essa assistência social precisa ter um outro olhar e eu tenho certeza absoluta que ela tem. Eu sou um bom técnico, eu não tenho dúvida disso, porque o time que nós escalamos para o governo de Santa Catarina é um dos melhores times. A nova secretária destacou a importância da doação ao próximo. Eu tenho um lema, desde que me formei no curso normal, de ser alguém para alguém na vida. E então o meu grande desafio é continuar, através da Secretaria de Estado, a servir as pessoas, já que o seu governo, né governador, é um governo para pessoas, com as pessoas, pelas pessoas e é ouvindo as pessoas e a demanda das pessoas que a gente vai construir um estado cada vez melhor. Alice Kirten acumula anos de experiência em causas sociais. É uma das fundadoras do Instituto Guga Kirten, entidade sem fins lucrativos, que trabalha com crianças, adolescentes e pessoas com necessidades especiais.